E aí então, mano, quando é que você começou a fazer trap, qual foi a sua primeira música? Ô mano, minha primeira música foi ao nível 10 E eu lancei ela, acho que em 2016 Depois daí só fui seguindo Tá na internet dela? Tá sim, não, não tá não, tirei Porque eu produzi no celular e a qualidade era ruim, entendeu? Aí por isso que eu tirei E me explica, por que Abolt? Abolt? É por causa que tem, eu uso um programa que chama FL Studio, Flunt Loops Quando você finaliza uma track tem escrito Abolt Aí eu tirei o nome disso, entendeu? Tipo de finalização, entendeu? E fala aí, quando é que você vem, quantos anos você tem e se tua família te apoia? Mano, eu tenho 18 anos, vim lá de Belo Horizonte, cabra era do pai Tomás, o nome da nossa favela Meu pai é minha mãe, meu pai não me apoia muito, porque eu acho que ele não bota fé, mas minha mãe sempre me apoiou E eu acho que é isso Como é que a sua relação com a sua área em relação à música, quanto é que a tua área te inspira? Mano, quando eu faço música, quando eu faço trap, eu sinto uma coisa muito positiva, entendeu? É uma vibe muito boa E pra mim, mano, é uma sensação única, eu não sei explicar essa pra quem faz, entendeu? Sim, na sua opinião, qual é o seu diferencial? O meu diferencial é que eu sou original, sem cópias, entendeu? E na sua opinião, o que falta para o cara que tem filme muito estranho? Ah, mano... Porra, essa foi difícil Deixa eu ver Comunhão, não sei E assim, o que você pensa sobre algumas pessoas e algumas mídias de rap, né, associarem a música treva com a apologia ao crime? Ô mano, eu acho assim, que cada música você tem que falar um pouco sobre o que você viveu E tipo assim, se você viveu e isso te marcou e você lançou na letra É por causa que o bagulho é de verdade Se for de verdade, tudo bem, né? Agora se for mentira, eu acho que não dá, entendeu? Mas se for uma coisa que você viveu, acho que dá pra pôr sim Explicar o que que pegou E se entender o bagulho também, né? Porque o crime é foda Ponto É, o que você pensa sobre o público, né? Dá muito mais atenção a treta do que a música, o estilo, a mensagem que o cara tá querendo trazer? Sei lá, a ignorância Entendeu? Acho que as pessoas tinham que escutar mais a letra, mais o flow elevado A vibe que o artista passa pro público, entendeu? E não querer... É... Querer ver treta, essas questões assim Eu não curto muito, entendeu? Igual eu falo, eu prefiro a comunhão É isso Então, você tá até falando isso, mas você tem uma disco pro Highlander, né? Porra Essa foi boa Ô mano, vou te explicar O que que pega Nós fizemos a música pra ele por tal motivo, mano O cara deu vacilo, entendeu? É... Se ele fosse... Não sei Vou falar aqui na atora Se ele fosse mais escuro Passasse pela dificuldade que nós passamos Eu acho que ele não ia fazer essas merda, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim Um cara chegar aí do nada Que nunca passou por nada E querer surfar numa cultura de preto Falando bosta Tipo assim, não é aceitável pra gente, entendeu? Então nós cortou, cortou mesmo, é isso Por isso que nós fizemos disso É... E me fala assim, o que que você... Qual é a sua opinião sobre os jovens negros, né? De periferia, como vocês e muitos outros Estarem influenciando uma nova geração A se vestir e a se cuidar mais Ah, véi É foda Tipo assim Eu assim Eu mesmo não encontrei totalmente o meu drip Mas... Eu acho bacana, mano É um gosto Sei lá Se você se sente bem numa rua Mano, vai e lança Sem ligar pra opinião de ninguém Eu acho isso da hora, tá ligado? Minha área lá em Belo Horizonte Que você fala? Que eu tiro referência Mano, Lock Dock Delato Vi Que mais Tem mais nego da hora lá Não, acho que é só esses dois mesmo Os únicos real Que eu tô conhecendo assim Real mesmo Tipo, de verdade E você teve muito fãs da cultura funk lá? Comércio? Teve, mano Claro Funk na favela Você sabe como é que é, né? Você me fala Que a gente é mensuada de BH Ah, mano Tipo assim Não tem um nome pra citar Mas eu gosto Tipo, de um MTG Vocês já ouviu? Chegou a ouvir? 150 BPM também O grado de Colocar um tiquinho Nas minhas músicas Tipo, de referência Que eu acho que fica legal Dar uma diferenciada no flow Entendeu? E o que que a galera pode interesse Você pra 2020? Ah, mano Essa galerinha Pra botar capacete Que lá vai Muita predrada É O bagulho vai ficar doido Ano que vem A cena é nossa já E você pode adiantar algum fit Ou alguma coisa Que a galera pode Oh, baby Sexy machine Só isso